Oi senhoritas, o vídeo de hoje é mais um Corrigindo as Sobrancelhas Pra quem tem me acompanhado no Instagram e aqui no Youtube sabe que eu tô gostando bastante dessa palitinha de sombras da Belly Angel que eu recebi lá da tacadão dos maquiagens que eu estou aqui hoje pra resenhar junto com vocês Aí quem não me conhece aí fala assim, nossa ela já tem uma sobrancelinha maravilhosa Só que não, aguenta só um pouquinho pra vocês verem mais pra frente do vídeo A bagaça da sobrancelha Por falar nisso, essa maquiagem que eu tô aqui vai no canal no próximo sábado às 10 horas horário local e às 11 horas horário de Brasília, tá? Então chega de blá 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 e vamos lá conferir essa maquiagem, bora comigo! Então vamos começar, pessoal Eu tô com a pele pré-preparada, não tá finalizada ainda, vou deixar pra finalizar só no final do vídeo, tá? Mas eu quis iniciar assim o olho sem nada, tá? Atenção voltada só pra sobrancelhas Então ó, como eu tenho a sobrancelha bem falhadinha, desse lado até que tem mais, né? Mas esse lado aqui ó, se eu olhando de frente, ela vem até mais ou menos aqui E ela acaba, né? Olha, bem falhadinha, por sinal ela tá até grandinha, ó Mas eu tenho bem pouquinho pelo mesmo Você tem a opção de usar os moldes, né? Eu não vou usar porque eu já sou designer de sobrancelha Então eu já tenho uma noção de como fazer Mas pra quem não tem, vocês podem tentar fazer com o molde, tá? Então, se vocês quiserem que a sombra dure mais, fique mais pigmentada Vocês vão pegar um primer de rosto mesmo Um creminho, se você tiver qualquer coisa Esse daqui que eu usei é da Ruby Rose Vocês vão passar aqui Ou vocês podem passar sem nada também Aí eu vou usar o próprio pincel que vem aqui Esse chanfradinho, pra facilitar a nossa vida, né? E eu vou começar com a sombra mais clarinha Vou passando aqui O importante é a gente passar um traço mais forte embaixo Aqui assim, ó Embaixo E esfumando pra cima Passa um traço aqui E esfuma pra cima Aí as pessoas me perguntam Mas, Elayna, até onde que eu vou ir? Deixa eu pegar um pincel pra tentar mostrar pra vocês A nossa sobrancelha, ela tem que ser 70% de corpo E de cauda, ela tem 30% E o início dela Fica geralmente rente ao início do nosso nariz A minha é curta Porque ela já é assim mesmo Não é tirado, tá? O ponto alto Você vai medir aqui, ó Fora da sua íris A bolinha preta do ouro, né? Do olho Ou quem tiver olho colorido assim Você olha pra frente E mede aqui, ó O finalzinho da íris É o ponto alto A minha até que tem um ponto alto legal E aqui o finalzinho do olho A gente, o nariz aqui, ó É o finalzinho da sobrancelha, tá? Aqui onde eu tenho mais falha Eu vou usar a sombra mais escurinha Essa daqui Que eu quero que suba mais a minha sobrancelha Nessa hora da gente É a hora da gente fazer as alterações É claro, gente Que vocês não vão querer desenhar Uma sobrancelha totalmente diferente Da que vocês têm, né? Porque senão vai ficar muito artificial Já deu a diferença, né? Aí as pessoas perguntam Igual no primeiro vídeo Por que eu não fechei a minha sobrancelha? Porque ela é muito aberta E se eu mudar muito isso Vai perder a essência Vai perder a minha característica E eu não gosto, entendeu? Eu gosto de deixar mais natural Mas quem quiser pode Chegar no pontinho certo, tá, gente? Eu sei que o ideal seria Mas eu não gosto de Sobrancelhas muito marcadas Que fujam muito do natural Então Cada uma Faz do jeito que achar melhor, né? Então ficou meio empurradinha Agora nós vamos entrar com Um pincelzinho língua de gato E vou preencher pra vocês verem Vocês peguem um corretivo Ou uma base Que vocês forem usar no rosto Esse aqui é da Ruby Rose também Aí vocês vão pegar assim, ó Um pincel língua de gato Mais estreitinho Vou pegar aqui assim E vão desenhar aqui a sobrancelha, ó Só pra deixar mais marcadinha E limpar, né? A sujeirinha também Aí aqui dá uma subidinha, né? Pra ela ficar arqueadinha E desce Tá vendo que eu tô passando o corretivo Até em cima dos meus pelos Não dá nada, tá, gente? Esse aqui de longe não dá pra ver Aqui, ó A gente esfuma com os dedos Tira o excesso Esse corretivo já é bem sequinho Então Fica bem tranquilo Olha a diferença que deu, né? Olha Olha só, gente Agora eu vou contornar a parte de cima Mesma coisa Tirar o excesso aqui com o dedo Pra não ficar divisão, né? O ideal é que o final e o início da sobrancelha Estejam na mesma altura, tá? Beleza? Aí agora se você precisar Dar mais uma reforçadinha Você volta com a sombra mais escurinha Com o pincelzinho E dar mais uma reforçadinha aqui, ó Como que nasce uma sobrancelha Olha só a diferença, gente Agora eu vou preencher a outra Gente, essa daqui tá preenchida Mas ela não tá contornada com o corretivo Ó, pra vocês verem como que essa daqui fica mais desenhadinha Então, assim, pra quem não consegue Pode deixar assim, tá ok Mas pra quem conseguir desenhar com o corretivo ou com base Fica melhor ainda Então, ó, terminei de corrigir aqui Aí se vocês errarem a mão E achar que ficou muito forte Vocês pegam um pincelzinho assim, ó Tipo aqueles de... Passar máscara de cílios E penteiem aqui, ó Vocês podem pegar uma máscara de cílios velha de vocês E deixar só pra isso Pra quem não tiver esse tipo de pincel Penteia que o pincel vai tirar o excesso É porque eu não quero tirar Eu quero deixar assim mesmo Pra que vocês consigam visualizar bem Gente, ó, passei o primer aqui A mesma coisa que eu fiz, tá? Sem o molde Aí vem com esse folhetinho aqui Explicando como que deve ser aplicado, tá? Vocês pegam o molde E vê qual que se encaixa melhor Na sobrancelha de vocês, tá? Eu tenho aqui três opções Que vem Com a própria embalagem Eu como não tenho a sobrancelha muito grande Provavelmente eu vou ter que escolher O menorzinho Mas isso daqui, gente É pra te dar um norte, tá? Então eu vou escolher esse Eu acho que é o que mais Se encaixou com a minha sobrancelha Aqui assim Agora eu vou pegar A sombra Vou começar com a amarrãozinha mais clara E depois a mais escura Normal, tá, gente? Vou segurar aqui E vou passar aqui Não começa do início, tá? Só que da metade pro final Aqui onde eu tenho mais falha Eu vou passar mais escurinha Agora a gente tira Pra ver como que ficou Ó Agora eu vou pegar O pincel aqui Vou passar no mais escurinho Vou fazer uma pontinha aqui Vou preencher mais Agora eu vou passar O pincel sujinho aqui no início E vou corrigir normalmente Ó Bacana também, né? Agora eu vou terminar a maquiagem E volto pra conversar com vocês Voltei aqui Pra mostrar o resultado final da maquiagem A princípio a sobrancelha Fica meio perdida Fica meio estranha, né? No meio daquela cara branca Mas depois que a gente faz Todo o contexto da maquiagem Fica supimpa, né? E espero que vocês tenham gostado do resultado Espero que vocês consigam reproduzir, tá? Então até o próximo vídeo dessa maquiagem A gente se encontra no sábado, ok? Então, um grande beijo E até o próximo Tchau, tchau!